Ó, há duas entregas pra fechar hoje, hein? Acelera aí. Ainda não terminamos nosso almoço, seu Luca. Ah, é? Nem as entregas. Estamos atrasados, como é que fica? Fizemos mais de 30 entregas essa semana e não recebemos nada. O senhor me desculpa, mas eu vou terminar meu almoço. O filme, na verdade, ele faz um retrato de como o abismo social, que é produto desse sistema excludente, pode relativizar conceitos éticos e valores. O espectador fica com a pergunta quem é o culpado e quem é o inocente quando a gente está falando de sobrevivência. Inicialmente, acho que muita gente não conhece com profundidade, né? O que é o... Os números, assim, eu não tenho o número certo pra te dizer, mas eu posso te dizer que no mundo são 40 milhões de pessoas neste universo do trabalho análogo à escravidão, que é uma forma de falar desse assunto, né? São trabalhos em condições absolutamente degradantes, onde o trabalhador é vítima daquela situação. Eu acho que assistindo o filme, eu convido as pessoas a assistirem o filme para entenderem melhor do que eu estou falando para também não estragar um pouco o filme, né? Um pouco sobre o que é o filme. E o filme também fala sobre o tráfico de pessoas, que é outro tema gigante que também acontece no mundo inteiro. O Brasil tem milhares, não sei o número exato pra te dizer, milhares de casos. Então, acho que foi uma combinação do tema com esta conexão que eu tive com o Alex. E, claro, ele me contou que quem seria o protagonista seria o Cris, né? O Cris que tinha feito o Sócrates. E eu tinha gostado muito do Cris, do Sócrates. Um ator muito potente, muito generoso, muito respeitoso, concentrado. Foi um dos melhores companheiros de trabalho que eu já tive. Com todo o respeito, seu Luca, a gente só vai terminar... Quando nós aceitou o trabalho do Gilson, ele falou que nós ia receber por entrega. Fizemos uma hora extra, ainda não recebeu nada. Vocês não receberam? E eu? Quem é que pagou adiantamento pra família de vocês? Quem é que tá bancando o aluguel do dormitório? Comida, transporte, todos os gastos de vocês. Acho que isso é barato. A gente trabalhou muito junto, trabalho muito difícil pra mim, uma personagem muito difícil de fazer. e ele foi um grande parceiro, porque ele tava no outro lado. Ele era a vítima. E o personagem que eu fazia, o explorador. Então, foi... Foi muito difícil pra mim fazer. Eu entrei em diversos conflitos que eu já imaginava que eu fosse ter, mas, enfim, até me surpreendeu tanto que foi difícil. Foi dolorido. O Luca é um explorador, é um sobrevivente. Absolutamente nada justifica o que ele faz. Mas, no fundo, ele também é um produto de um sistema social extremamente desigual. Para que vocês vão aceder. Só pagar o que me deve. Até lá eu vou descontando tudo o salário de vocês. Ninguém falou nada de dívida. Aí o problema não é meu. Tô batomando com o senhor essa sua dívida. Leandro. Calma, Leandro. Já entendeu. Quer dizer, muito bom poder estar aqui. É muito importante que a gente possa continuar, né? Continuar trabalhando, continuar... Eu acho que o... Talvez uma das maiores finalidades do Festival de Cinema é poder funcionar como uma plataforma pra difundir, pra divulgar os filmes, pra que a gente consiga... Enfim, falar dos filmes. E esses filmes, a maioria, acaba nem ganhando uma distribuição, né? Porque é muito difícil. Só os filmes maiores. Então, é fundamental. Um festival de arte, né? de qualquer tipo de promoção da arte, da cultura, é fundamental pra qualquer país. Tô com aVer. Co-co-co-co-co-co. O que você tá fazendo? Nada. Co-co-co-co. O que você tá falando? Isso! É o co-co-co-co. O que é co-co-co? Comente, compartilhe, curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co. E a gente fica repetindo isso pra sempre.